Música Timor-Leste, ato recupera a economia e precisa colaboração, entidade de roto. Eu acho que esta é uma oportunidade para o Timor-Leste. Presidente da República José Ramon Horta foi em participação da reunião entre governos e diplomatas Sira, no parceiro de desenvolvimento Sira-Hateten, Timor-Leste, ato recupera a economia e precisa de entidade roto e a cooperação de setor privado, setor público no governo, no que ele contribui para o desenvolvimento nacional. Se festarmos, louva o governo e o serviço, também a política no que ele realiza reunião com o embaixador Sira, onde discute com o bem-estar povo na nação. Os mecanismos de todo o governo, instituição de todo o governo, o parceiro de desenvolvimento, o setor privado, o todo o colaborador, e também o sucesso. E o ambiente político, também o reino, recupera economicamente, e o período se permanece, apesar de que o desafio, o desafio não se deu cramada, com a Covid, com o impacto na economia mundial, perigo voto, Banco Mundial, raciocínio, e a recessão global. E na União, o importante é o Lutão, que é a liderança política timorense, a rede de diácuo, e o Toto colabora para o Timor, que é um impacto menos. O impacto sempre ia, e era um, se ele o Tancari, mas a estabilidade, colaboração com o Toto, impacto negativo, o sistema mundial, que é um impacto menos. O chefe Estado-Mos continua em corraça o governo, a total prioridade é o Moris Díaz, o povo timor-resteniano, e o Rússi Jariúma, que é o vulnerável Sira, aumenta subsídio para o idoso Sira, no cidadão Sira, se precisa assistência ao seu governo. Também impactou essa pandemia COVID-19. No fundo e a Ucrânia, da União, a inflação e a mercadoria continuam a aumentar. Isso é um mecanismo financeiro, é um plano que o governo apresenta, a análise do governo apresenta, propostas para o governo, e terá propostas de imediato, para o governo de imediato, nessa rua aqui a Sira, aumenta apoio, para catuas, ferixiras, 50 dólares, pacote deve haver 200 dólares, para a família, tudo o que é, tanto essa nota ajuda, mas a solução, nessa long termo, long termo, crescimento econômico, e desafio alto, enquanto COVID-19, enquanto crise Ucrânia, na parte, mas pelo menos, ela é tão crescimento bom, pelo menos, se tratou 1%, 2% de água, não. Reunião entre o governo, o diplomata, no Mós, parceiro de desenvolvimento, sirenei, foco, no assunto política, finanças pública, mudança climática, na nutrição, e no Timor-Leste. Adérito Siménez, Agostinho da Costa, XEMENO. Obrigado. Obrigado.